Fugimos do ataque de um grupo armado e buscamos refúgio em Calcudan. Depois os Seleca e os Antipalacas chegaram. Fugimos mais uma vez e fomos para Ladin e depois para Batangafo. Depois dos confrontos, saí desse bairro e fugi para o acampamento de deslocados. Mas as condições no acampamento eram ruins e voltei para casa. Tem tantos problemas no acampamento, não tem água potável nem nada para comer. A República Centro-Apicana é um país no limbo. Em dezembro de 2013, a luta entre a coalizão muçulmana Seleca e as milícias cristãs antes Balaka forçaram centenas de milhares de pessoas a fugir de suas casas. Quase 400 mil pessoas ainda não conseguiram voltar. República Centro-Africana, a periferia do mundo. Isidor Feimona, coordenadora adjunta de Médicos Sem Fronteiras em Batangafo, descreve a situação das pessoas deslocadas na cidade. Este é o campo de deslocados de Batangafo. Tem cerca de 25 mil pessoas aqui. Elas fugiram dos ataques de ex-membros Seleca e dos jovens muçulmanos na cidade, em junho de 2014. Uma comunidade esquecida sobrevive nesse campo. Essas pessoas não fazem ideia do que o futuro lhes reserva. São pessoas que fugiram da guerra e se refugiaram no Chade e que mais tarde voltaram para a República Centro-Africana. Eles tiveram de entrar clandestinamente em seu próprio país por uma fronteira que havia sido fechada. Eles são conhecidos como repatriados e não recebem nenhum tipo de ajuda. Este é o Hospital de Médicos Sem Fronteiras em Cabo, no norte da República Centro-Africana. Ele atende toda a região. Além desse hospital, há pouca assistência médica disponível. Todos os dias, a enfermeira instrui os pacientes, dando conselhos sobre como evitar malária, infecções respiratórias e desnutrição. O conflito que clodiu em 2013 ainda não foi resolvido e exacerbou a situação de saúde já precária, incluindo surtos de doenças, poucos hospitais e profissionais médicos e a presença de grupos armados que podem impedir as pessoas de chegar aos centros de saúde.